Estamos nos aproximando perigosamente do UFC 285, faltam apenas 72 horas pra John Jones versus Cyril Gannes valendo o cinturão dos pesos pesados. E sem qualquer dúvida, a declaração mais polêmica sobre a luta, que inclusive tá influenciando as odds lá naquela casa de apostas azul, das cores brancas, que vai fazer uma promoção exclusiva com o sexto round pro UFC 285, foi do francês Cyril Gannes. Vocês sabem, Gannes disse em bom francês o seu primeiro idioma, sem muita margem pra tradução errada, que é preguiçoso, não treina entre campes e que gostaria de mais tempo pra treinar pro John Jones. Foram apenas seis semanas de preparo. Mais uma, ele não lembrava o nome do wrestler que o preparava pra defender as quedas do americano. Eu mesmo vim aqui no sexto round e repeti as palavras do Brandon Schob. Se isso for verdade, ele tá f*** e mal pago. Porque há uma diferença técnica grande entre eles na luta agarrada, e se não houve qualquer evolução técnica da luta do Engano pra cá, o cara tá na brasa, tá no sal, não há meio termo. No podcast do sexto round, o André e o Carrano me tiraram pra juvenil. Disseram que era uma armadilha clara e evidente. Gannes, de forma maquiavélica e planejada, tentava atrair Jones pra maldade. Só que, sei lá, não é o perfil do cara. Ele não tem carisma pra esse tipo de empreitada. A revelação foi muito natural, espontânea. Tanto que as odds lá naquela casa com S só distanciam. Gannes, nesse momento, tá pagando R$2,45 pra cada um apostado em caso de vitória. Ou seja, a cada dia que passa, tem mais gente achando que o Jones vai botar pra baixo e largar aquele cotovelo da maldade sem sofrer muita resistência. E se, ao mesmo tempo, ele não é intelectualmente engenhoso e maquiavélico, qual seria a explicação pra essa declaração bizarra? A gente descobriu ontem, numa entrevista do Fernand Lopes, seu principal treinador, ao site americano MMA Fighting. Resumindo em poucas palavras, Gannes se expressou mal. Não se trata, obviamente, de um grande comunicador. E o que foi dito não foi exatamente o que ele quis dizer. Em primeiro lugar, quando ele reclamou do camp curto de seis semanas, porque Dana White tava tentando fechar com o Francis Engano até o último minuto, ele tava se referindo à luta, ao espetáculo. Explico. O Gannes, na real, acha que é pior pro Jones, que tava preparado pro Gannes, mas pesado e estático, e agora vai bater de frente com um cara com movimentação e estilo totalmente diferente. O francês acha que se o americano tivesse mais tempo pra se preparar, o show final apresentado aos fãs seria de maior qualidade. Esse, meus amigos, é um ponto de vista que simplesmente não dá pra ter assistindo à entrevista, só com a explicação posterior. De fato, suou como uma desculpa prévia. Tipo, se eu perder, já saibam que não tive tempo suficiente pra treinar. Aí, na parte da preguiça, Fernand Lopes disse que o seu pupilo usou o tempo errado. Falou no presente quando era pra ter falado no pretérito perfeito. Ele era preguiçoso, não é mais. O Cyril era mesmo um cara preguiçoso, mas depois das três últimas lutas voltamos a treinar imediatamente. Na verdade, quando tivemos que ir a Las Vegas pra luta do Imavov, levamos um dos melhores grapplers da França só pro Cyril continuar treinando. Não tinha uma luta marcada na época. Lopes reforçou todo aquele conceito de que só evolui quem treina sem luta marcada, porque é nesse período que você pode errar, aprender coisas novas, sem a pressão de data e sem foco num adversário específico. O Gani não fazia isso no passado e ainda tava invicto, mas depois da derrota pro Enganou, entendeu que precisava mudar e mudou. Abre aspas. Ele se arrepende de não ter ficado mais ocupado no passado. Poderia estar mais à frente. Você faixa marrom de jiu-jitsu, por exemplo. Ele é muito talentoso, aprende tudo muito rápido. Então tá aí, não foi uma cachorrada de fato. O Gani não tentou ludibriar a John Jones e nem os apostadores. Só não é muito da resenha e não se fez entendido. A questão é, se ele ficou mais profissional a partir da luta com o Enganou, a gente tá falando de 13 meses. Isso é tempo suficiente pra parar as quedas do John Jones peso pesado? Quando a luta foi anunciada, disse aqui no sexto round que o Gani, pra mim, era favorito. Porque há muitos pontos de interrogação no corner do Jones. Idade, sobrepeso, categoria nova, hiato, etc, etc. A transição de contemporâneos do Jones, como Alexander Gustafsson e Ovin Samprô pro peso pesado, foram desastrosas. Não deu jogo contra atletas mais pesados. E olha que nenhum deles enfrentou o Cyril Gani. Só que a declaração me fez girar a casaca, porque com preguiça e sem defesa de quedas, como vimos contra o Enganou, Gani vai entrar no salame, mesmo com todas as interrogações do John Jones. Agora, se o papo da preguiça não era bem aquele, o que eu faço? Me acovardo em cima do muro e declaro 50% pra cada um a 72 horas da luta? Pra não ficar com mais cara de idiota do que eu já tenho, vou manter Jones favorito, mas só por 51 a 49. reforçando o que acha o Gani desagradável. E diante de um Jones minimamente mudado, de repente, 13 meses de luta agarrada já faz o serviço. E claro, isso é apenas eu pulando de galho em galho, quer dizer, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acham no final de tudo? Onde estaria o seu dinheiro? Seria o Gani ou o John Jones? Diante dos fatos, diante de tudo que a gente está vendo, o que bicho vocês acham que vai dar? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam nesse belíssimo e humilde canal pra não perder nenhuma resenha. Deixem o like, por favor, pra gente continuar vivo aqui no YouTube. E não percam a minha resenha de ontem, em que eu falei sobre a psicologia de John Jones, a fortaleza, como a mentalidade dele transformou ao longo de todos esses anos num lutador praticamente invencível. Por que isso? Você clica aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado.